A equipe do Blitz News recebeu esse vídeo da localidade de Ponte de Bersó em Bom Jardim. Essa ponte quebrada é próxima a barragem de Santa Rosa e segundo informação de moradores, se encontra nesse estado há cerca de 15 dias, quando um caminhão carregado de material acabou afundando em um buraco da ponte. Moradores pedem providências da Prefeitura de Bom Jardim no sentido de reestabelecer o ir e vir das pessoas. Direto da redação, Michael Queiroz para o Blitz News. E aí